A Audio Plug-in Deals está liberando gratuitamente, por tempo limitado, a biblioteca Brandenburg Piano para Sample Tank 4. Essa biblioteca foi feita através, a partir do piano Basten de 1958, cara. É um timbre fantástico, com uma qualidade muito bacana, e esse piano vale tanto para o Sample Tank 4, a versão paga, quanto a versão CS, que é a versão gratuita. Então você não precisa ter o Sample Tank 4 pago para você ter essa biblioteca, tá? Então você pode ficar tranquilo em relação a isso. Essa biblioteca custa 49,99 dólares e está de graça por tempo limitado. Mais precisamente, se eu não me engano, até o dia 3 de outubro, você consegue garantir ela gratuitamente. Então corre, garanta para você ter ela para sempre aí na tua máquina, na tua conta da IK Multimídia. Quer saber como você vai fazer para conseguir? Então eu vou te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade, e vem comigo que eu vou te mostrar. A maioria das pessoas sempre me pergunta a mesma coisa. Por que por mais que eu estude, eu não consigo alcançar um bom resultado nas minhas produções? Isso acontece porque quando você busca na internet, normalmente você encontra dicas, e por mais que essas dicas sejam interessantes, você muitas vezes não sabe como nem onde aplicar. Mas e se eu disser que eu tenho um método onde eu ensino passo a passo para você melhorar, evoluir na sua produção e não ter mais vergonha de mostrar a sua música para os outros? Eu estou falando do grave e você mesmo a sua música. O meu curso de produção musical é onde eu te pego pela mão, te ensino desde o início até o lançamento da sua música nas plataformas de streaming, e você vai poder mostrar para todo mundo com orgulho o seu trabalho. Ele está no valor de R$69,90 na promoção. Se você parcelar, você vai pagar menos do que um refrigerante por mês. É um investimento muito simples para um resultado muito alto. Além de tudo, o curso é vitalício, você tem sete dias de garantia, e você ainda conta com uma comunidade no Telegram onde eu estou lá tirando as dúvidas da galera. Perde tempo não, o link está aqui na descrição e eu quero ver você entrando para o grave e você mesmo a sua música. A gente se vê no curso. Eu estou aqui no site da Audio Plugin Deals, que é a empresa que está liberando o Brandenburg Piano, esse piano para Sample Tank 4. E para você garantir, é muito simples. Basta clicar aqui em Add to Cart, ele vai adicionar o carrinho, você vai clicar aqui do lado em Checkout. Vai perguntar aqui sobre uma oferta, você diz Skip this Offer, você não quer mais nada, não quer comprar mais nada, clica aqui em Proceed to Checkout para você poder prosseguir, tá? E na sequência, ele vai perguntar se você já tem um login no site ou não. Se você não tiver, você pula essa oferta aqui de novo que ele vai ficar te oferecendo ofertas. E você faz aqui o seu cadastro com seu nome, sobrenome, país, aquela coisa toda, tá? Se você já tiver um login, é só clicar e fazer o login aqui para prosseguir. Eu vou fazer o meu login. Na sequência, você clica aqui em Aceitar os Termos e clicar em Place Order para você finalizar e garantir o plugin. Concluído o cadastro, você já recebe uma mensagem, falando aqui que completou e tudo mais, e que foi enviado para o seu endereço de e-mail, as instruções para download. Vamos lá no nosso e-mail cadastrado, então, para verificar. E chegou um e-mail aqui para mim com um número de série. Esse número de série é muito importante. Você precisa pegar ele, né? Copiar esse número para poder você garantir essa biblioteca. E como você vai garantir? Você vai ter que clicar nesse link que está aqui embaixo, ó. Download the Product Manager here. Por quê? Porque esse link vai te levar para essa página aqui da IK Multimídia, que é a página que você precisa fazer o download do IK Product Manager. O que é isso? Ele é o gerenciador de downloads da IK. É com ele que você baixa todos os plugins e as bibliotecas da IK. Para você garantir, você escolhe aqui para Windows ou para Mac, né? De acordo com o sistema operacional que você usa aí. Eu vou baixar a versão de Mac. Você baixa a versão referente ao seu sistema. E assim que finalizar o download, a gente vai instalar. O download concluído. Vamos à instalação do Product Manager. É bem simples, tá? É só você clicar em continuar, continuar e aceitar os termos aí para instalar. Ele é o gerenciador de downloads, tá? Ele ainda não é a biblioteca. Dentro dele, né? Ao abrir esse gerenciador de downloads é que a gente vai prosseguir para o download da biblioteca. Eu vou mostrar agora. Eu vou abrir aqui, ó. Se você não tem um cadastro na IK Multimídia, você precisa criar um cadastro, tá? Porque ele vai pedir um nome de usuário e senha para você abrir ele, né? Se você não tem um cadastro, você volta aqui no site da IK Multimídia, clica nesse bonequinho aqui que vai ter a opção aqui, ó. Create Account. E aqui você cria a sua conta para poder você fazer o login nesse programa da IK. Se você já tem o cadastro, é só você entrar com a sua conta. Você vai clicar aqui em Registrar e aqui você vai colocar o número de série que você recebeu, tá? Clique em Registrar. Ele vai registrar o produto, ó. Foi registrado com sucesso. Agora você fecha aqui. E se você não tiver o Sample Tank instalado ainda, você desce aqui e aqui você vai ter a opção de instalar. Se você já tiver instalado, é só você colocar o número de série que já vai habilitar aí essa biblioteca, tá? Você vai ter que vir aqui agora em Sounds, que é essa segunda opção, tá? E aqui você vai procurar pela biblioteca que você resgatou, tá? Depois aqui você vai descendo até você encontrar a biblioteca respectiva que vai aparecer com a opção de instalar aqui para você, ó. Tá aqui, ó. Brandenburg Piano. Você clica aqui em Install. Ele vai fazer o download e vai instalar os timbres dessa biblioteca para você automaticamente. Vamos aguardar aqui a conclusão. para poder a gente prosseguir. Finalizada a instalação, o que a gente precisa fazer agora é fechar o IK Product Manager, abrir a nossa DAW, né? No caso aqui a gente vai abrir o Reaper, que é a DAW que normalmente eu utilizo. Vou abrir aqui o Sample Tank 4 para poder ver se está tudo ok, né? Clicando aqui e abrindo o Sample Tank 4, o que você vai precisar fazer é clicar aqui nos instrumentos. Ele vai analisar, né? O seu banco de dados de timbres e tal. Tem que esperar um pouquinho. Depois que ele analisar, você clica aqui em Load Instruments e você vai procurar aqui no cantinho, nessa parte de bibliotecas, pela biblioteca que você acabou de instalar, né? E ele está aqui, ó, fechado, né? Você tem que clicar aqui no cadeadinho e você vai vir aqui para ele atualizar, ó. Você atualizar a sua conta e mostrar que está liberado aqui no Sample Tank, né? Vai aparecer para você aqui, ó, Brandenburg piano, tá? É só você escolher qual é o timbre que você quer. Tem vários aqui, Brandenburg octaves. Vou clicar aqui em Brandenburg, não é Brandenburg. E vamos abrir para poder a gente testar, tá bom? Vou adicionar aqui o meu controlador e vamos testar ele juntos. Vamos lá? Vamos lá, vamos testar o timbre dele aqui. E olha só que timbre bacana, cara. Olha o timbre disso aqui. Muito lindo, né? Muito legal mesmo. E ele tem aqui alguns presets, né? Tipo piano bright, que tem uma outra equalização e tal. Piano chorus. Enfim, né? Tem piano flange, piano dark, piano concert. Uma biblioteca muito legal. Esse Brandenburg da IK Multimídia. Uma excelente oportunidade aí para a galera garantir. Eu recomendo demais. Corre, que essa promoção é por tempo limitado. Agora eu quero saber a sua opinião. E aí, o que você achou? Vai baixar? Vai instalar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante, porque eu continuei trazendo um conteúdo relevante aqui para o canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Aproveite e torne-se membro do canal. Por apenas R$ 6,99 por mês, você se torna membro, tem acesso a vários benefícios exclusivos. Você também pode colaborar com o canal através do Pix, que está passando aqui na tela. Qualquer valor é muito bem-vindo para ajudar o canal. E se você não tiver como colaborar com o canal financeiramente, colabore seguindo a gente nas redes sociais. O arroba é sempre o mesmo, o arroba grave você mesmo. Eu espero vocês por lá, tá bom? Eu sou o Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho